Buenas galera, eu sou Flávio Hague e você está no Itadaki Masso E hoje chegando, terça-feira, pra mais um vídeo do Top 100 da minha coleção Bom galera, hoje chegando, né, terceiro vídeo já dessa nossa série A gente teve, semana retrasada, aquele primeiro vídeo com as 10 obras injustiçadas, né, as 10 menções honrosas E na semana passada a gente começou a lista de vez, né A gente teve ali as 10 primeiras, né, ou as 10 últimas Vimos do meu centésimo até o nonagésimo primeiro E hoje a gente dá continuidade nessa lista Vamos pegar mais 10 obras, vamos falar do nonagésimo ao octagésimo primeiro E eu acho que hoje vai ser um vídeo bem interessante também, pessoal Porque vocês vão ver algumas obras não só pouco faladas Vocês vão ver aqui ter algumas obras bem famosas na lista de hoje Mas principalmente porque são algumas obras das quais eu quero falar um pouco do meu desgosto Ou do meu gosto com elas E a maior parte já teve vídeo no canal Então sempre vai estar aqui em cima o link E é isso, né, não vamos enrolar muito Vocês já sabem como o Top 100 tá funcionando Eu vou listar aqui 100 obras da minha coleção As minhas 100 favoritas Dentro de um prazo de validade Que é até eu terminar essa série Então não é uma lista definitiva de todos os tempos É a lista de as minhas 100 favoritas Nesse momento em que eu tô gravando essa série de vídeos Outra coisa importante Aqui na descrição, tá Vocês vão ter o link de um tweet que eu fiz um tempo atrás Em que eu listei as 340 obras que eu tenho na minha coleção E ali vocês vão poder ir se baseando no que pode ser que esteja nas listas Então não vamos enrolar Porque vocês sabem é um vídeo longo Porque são 10 obras das quais eu vou falar E vamos começar de uma vez, né Nonagésimo lugar para After School of the Earth E eu sempre digo pra todo mundo Que esse aqui é um dos mangás mais inesperados do nosso mercado E não inesperado no sentido de ninguém esperava isso sair Até porque ninguém conhecia quando saiu Mas é inesperado porque ele é incrivelmente bom E ninguém fala dele, né Esse mangá ele saiu pela JBC E isso há muitos e muitos anos atrás Foi uma época ali, eu acho que 2014, 2013 Em que a JBC estava trazendo muita obra alternativa Foi a época que saiu aquele A Gerra Saiu Love in the Hell Dolbit E After School of the Earth Foi um mangá que ninguém deu nada pra ele Principalmente porque se vocês olharem pra essa capa Garotas de Biquíni Uma arte bem comum Vamos ser bem honestos Não tá entre as melhores artes que a gente já viu Então ninguém deu muita coisa pra ele E eu mesmo não dei muita coisa pra ele na época Eu não ia colecionar Porque eu pensei Ah, é mais um eixo genérico Acontece que aí Uma vez eu tava numa loja Que tinha ali um saudão de mangás Era uma coisa assim Levando Era dois mangás por R$10 E aí tinha um volume de Battle Royale Era o volume 2 de Battle Royale E aí eu fiquei pensando Puts, eu sei de uma outra loja que tem o volume 1 Um outro sebo Vou pegar esse 2 Só que eu precisava de um outro mangá Pra fechar a promoção daquele saudão E tinha o volume 1 de After School Eu peguei E caramba Que mangá bom Sabe gente E aí eu sempre digo Desde então Que Tentem ler After School of the Earth Sabe Porque assim Ele é um mangá Que Dando uma pequena base Do que acontece nele As pessoas estão desaparecendo Tá Tá tendo uma invasão alienígena Tem monstros ali Que fazem as pessoas desaparecer Então Todas as pessoas do mundo Estão desaparecendo E só Esses 4 Ficaram Ficaram vivos Eles estão Tentando fugir dos monstros Eles tentam se esconder E Cara É muito interessante Porque Tem um pouco de Ficção científica ali Muito bem feito A gente vai ficando Apreensivo Do que realmente Tá acontecendo Com o mundo As pessoas estão morrendo As pessoas estão sendo levadas Pra algum lugar O que que tá acontecendo Ao mesmo tempo Que a gente vê Esses 4 Interagindo Em um mundo Em que só eles estão ali Só eles existem É bem legal Sabe E Como eu disse É um mangá Que passou muito despercebido Pouca gente fala dele Pouca gente falou dele Na época E eu virei um grande Defensor dessa obra Sabe pessoal Sempre que eu posso Eu falo Leiam After School Of The Earth E Até uma curiosidade Tá saindo agora Pela Comic Zone Um mangá Do mesmo autor Que é aquele Um ótimo dia Para labirinto Eu acho que é isso É um volume único Tá saindo pela Comic Zone Se vocês não conseguirem Achar After School Tentem pegar esse E dêem uma chance Eu ainda quero comprar Esse pra ler Porque eu gostei muito De After School Tanto que ele tá No meu top 100 Né gente Agora Vem Um shonenzinho Jump Muito famoso Muito badalado Que já teve vídeo Aqui no canal Octagésimo Nono lugar Para Demon Slayer E Eu vou ser bem Sincero pra vocês Pessoal Que Eu até achei que Kimetsu ia tá bem Mais lá pra frente Mas aí Assim como aconteceu No último vídeo Com o Diário do Futuro Que Na hora de ir arrombando Eles foram ficando Pra trás Aconteceu isso Com Demon Slayer Esse mangá Já teve vídeo Aqui no canal Tá aqui no card E nesse vídeo Eu falei pra vocês Que ele tava Assim ó Numa Numa prateleira alta Assim Na Na minha consideração Tanto que Na hora de montar Vídeo Montar a lista Ele ficou na frente De outros mangás Eu até já falei Pra vocês Que dois Dos três Do trio De ouro Não tão No top 100 E Demon Slayer Tá Porque assim Eu acho Demon Slayer Muito bom Não pra tá Lá na frente Mas Dentro dos meus 100 Melhores Da coleção Eu acho Que sim Demon Slayer Pega essa lista E Eu acho Eu consigo Achar ele Bem amarradinho Uma história Boa Eu gosto Do final Muita gente Fala mal Mas eu gosto Do final De Demon Slayer Então eu acho Que é justiça Demon Slayer Tá nessa lista Talvez alguns Agora estejam Dizendo que Não Haga Ele tinha que Tá lá na frente Mas bem na real Eu acho Que o 89 O 90 Numa coleção Numa coleção Também é um Battle Shonen Que eu acho Melhor que Kimetsu E muita gente Acha que não Que é um absurdo Muita gente Acha que nem Colocaria esse mangá Nos seus 100 Favoritos Eu tô falando Então 88º lugar Para Morrer Tu vai Tu vai quebrar A cara Porque Ele não Vai seguir O roteirinho Básico De um Battle Shonen E sinceramente Pessoal Eu Até Eu Tenho uma Impressão Alguém me Corri se eu tiver Errado Mas eu tenho Uma impressão De que a Kamigakyo É um desses Mangás Um desses Shonen Que Quando saiu O anime Quando tava Em publicação Ele era Labadalado Super falado Super comentado Quando ele acabou Ele simplesmente Foi esquecido Sabe Ele foi apagado Da memória Das pessoas Pelo que parece A gente tem aí Shonens Que vão ficando Anos Gashibel É um exemplo Muito grande Disso De que o pessoal Falava e pedia Talvez o fato De ele não ter vindo Pro Brasil Aumentava Essa Essa lenda Sobre ele Mas Ainda assim É um mangá Que é muito falado Já Kamigakyo Parece que sumiu Isso vai muito Também No que eu falei Na semana passada Com o diário do futuro Parece que o pessoal Simplesmente Esqueceu Que esse mangá Aconteceu E ele era Uma febre Muito grande Quando foi publicado Então assim pessoal Se vocês são Dessa geração Mais nova Que não conhece A Kamigakyo Deem uma chance Isso aqui É muito bom Tá pessoal Muito bom mesmo Claro Vamos com a cabeça De que é um Battle Shonen Mas É um Battle Shonen Muito bom É uma Aquele mangá De lotinha Que dá vontade De ler Tem uma vilã Extremamente carismática E Eu quero reler Pra gravar um vídeo Ainda de A Kamigakyo Porque eu acho Que esse Esse vale um vídeo Bem legal Bom Vocês lembram Que semana passada Tinha um mangá De pokémon Na lista Hoje Mais uma Mais um mangá De uma franquia Vai aparecer aqui Agora Octagésimo Sétimo Pra Sword Art Online Mother's Rosário E Dentro da franquia Sword Art Online Ele é o único Que está no meu Top 100 Tá Até porque A encarte é uma Bosta completa Fairy Dance É bem Mais ou menos Phantom Bullet Já é um pouquinho Melhor Mas Mother's Rosário Gente Que mangazinho Delícia Faz uns Dois Três anos Eu fiz um vídeo Sobre as minhas Melhores leituras Naquele ano E Mother's Rosário Entrou naquela lista Porque Cara É um mangá Muito bom É um marco Extremamente Emocionante Nos faz Nos pega Um grande ponto positivo É que ele não tem O Kirito Como o protagonista É a Asuna E Cara É emocionante Além da Batalha Da lutinha Ele tem uma Carga emocional Muito forte Que faz Mother's Rosário Ser o melhor arco Pelo menos Nos mangás Eu não li ele Na novel ainda Mas Nos mangás Mother's Rosário É muito bom Então ele teve Que entrar nessa Minha lista E ele vai Pra aquele ponto Assim ó Foi um dos primeiros Mangás que eu pensei Sabe Eu já falei isso Pra vocês lá Com o San Carria Que Quando eu pensei Em fazer o Top 100 Teve os mangás Que eu já fui escrevendo Eles na lista E depois Na hora de ir cortando Alguns saiam fora Outros ficavam E Mother's Rosário Foi um dos primeiros Que eu pensei Sabe Veio na minha cabeça O Swords Arts Online E aí De cara Eu já pensei Putz Mother's Rosário Botei Mother's Rosário E aí Depois Na hora de fechar O 100 Ele ficou Octagésimo Sétimo E Ele foi um desses Primeiros mangás Tem mangás Que foram assim Alguns vão estar Mais lá pra frente Outros não tanto Octagésimo Sexto Agora Um mangá Que já ganhou Vídeo no canal Então Posição Oitenta e seis Zetsuya No Tempest E Eu adoro Esse mangá Tem vídeo dele Aqui no canal Também E Eu gosto Muito Porque Ele É um Battle Shonen De uma forma Diferente Ele dá uma Uma nova Forma De contar A história Ele tem Um plot twist No meio Dele Que eu acho Também Só Filezinho É um negócio Que cara Tu vai surtando Porque nada bate Ele é um mangá Que ele vai tentar Te enganar Ao longo De toda a história E ele Te engana Muito bem Depois Tu faz uma releitura Tu começa a pegar Os ganchos Da onde ele Te enganou E tu percebe Que cara Como é que eu não vi Isso Muito bom Eu gosto Quando mangás Fazem isso Ele tem toda aquela Questão De fazer as referências Das obras Do Shakespeare Hamlet A Tempestade Tem um pouco De Romeu e Julieta Também Então Cara É um bom mangá Outro mangá Também Dessa época Da JBC De fazer apostas Que cara Deu muito certo Esse mangá É bom demais Completinho Em dez volumes Na verdade Em nove O décimo É um volume extra Eu gosto muito Dele Volta e meia Eu pego Para reler Tanto que Eu reli Acho que faz uns Três anos Para o vídeo No canal E eu já estou Com vontade De reler de novo Porque ele é bem legal Ele é bem divertido Então Nada mais justo O quittagésimo Sexto Lugar Para Zetson No tempesta E vocês Estão vendo Os mangás Mais antigos Estão rolando Tirando O Demon Slayer O resto É bem mais antigo Agora o mangá Que eu vou mostrar Para vocês A edição Antiga Mas ele voltou Há pouco tempo No Brasil Como estamos falando Da minha coleção Eu vou considerar A antiga O quittagésimo Quinto lugar Para Adolf O grande clássico Do Osamutezuka Foi relançado Recentemente Pela Pipoca Inanquim Com o nome De recado A Adolf Mas a edição Da Conrad Era apenas Adolf E Assim Eu Se eu não tinha lido Ainda Fui ler Agora Ele estava Naquela lista De mangás Que eu precisava Ler antes De fazer o Top 100 E aí eu li ele Eu achei Que ele não Ia pegar a lista No fim Acabou pegando Também Bem para o finalzinho E Cara O mangá é interessante Vocês sabem Não sou um grande Fã do Tezuka Não é um autor Que me brilha os olhos Não é um autor Que me pega Mas Teve alguma coisa Aqui em Adolf Que Eu ia folheando Eu ia devorando ele Tanto que eu li Rapidão Uma semana Acho que duas No máximo Eu já tinha matado Cinco volumes Porque Alguns vão estar pensando Nossa Raim Mas tu levou Quase duas semanas Para ler cinco volumes Ele tem uma história Pesada Sabe pessoal Ele vai falar lá Sobre a segunda guerra Mundial O holocausto E Mas ainda assim Ele nos pega Sabe A gente fica naquela Coisa da investigação De o que que está acontecendo É É bem legal Mas ao mesmo tempo É um Tezuka Bem antigo Que Eu não sou um grande Adepto Sabe Eu não sou um grande Fã Não me brilha Os olhos Esse aqui Conseguiu brilhar O suficiente Para ele estar Na lista Mas também Nossa Nada Uau Alguns aqui Deveriam Sabe Eu tenho amigos Que me disseram Que Nossa Rague Tu vai botar Adolf lá Perto do teu top 10 Top 20 Não Não vou Não é pra tanto Eu acho que não Não me conquista Tanto assim Sabe Então Acho que o 85º Já foi até bem Surpreendente Pra mim Eu achei que ele Não iria pegar A lista E agora Esse eu quero Que vocês comentem O que que vocês acham Eu sei que tem muita gente Que adora Adolf Ou Pela nova edição Recado a Adolf Então Comentem Mas Já saibam que Eu não sou um grande Admirador Tanto que Eu acho que Só tem mais um Tezuca na lista Então Ah Não sei Não sei É meio polêmico Tá falando desse tipo De obra Quando eu não Não gosto tanto assim Mas Gosto o suficiente Pra ela tá aqui Nesse meu top No meu top 100 Agora um que Eu até hoje Não terminei E Talvez se eu terminar Ele Ele até suba De posição Oktagésimo Quarto lugar Para Banana Fish E eu adoro Esse mangá Adoro Sério Mas eu nunca terminei Eu não consigo Terminar Banana Fish Cara É inacreditável Isso O primeiro volume Fantástico Como eu amo Esse mangá Eu adoro Ler Já li o 2 O 3 O 4 Já fui metade De Banana Fish E Eu não consigo Engrenar Porque eu acho Que a história É um pouco mais Densa Só que Cara É bem engraçado Eu tá falando isso Porque eu tô dizendo Que eu não consigo Engrenar Que eu não consigo Terminar Mas que eu adoro E realmente Eu adoro Banana Fish É Eu gosto da arte Eu gosto da narrativa Eu gosto da tensão É um mangá muito bom Mas que eu não consigo Terminar E isso É É É É É É meio contraditório É meio paradoxo Isso Mas O pouco que eu li ali Já foi suficiente Pra ele estar na lista E eu tenho comigo Que quando eu terminar Banana Fish Eu tenho grandes chances De jogar ele lá pra frente Ele é um dos motivos Pelo Pelo prazo de validade Dessa Dessa lista De top 6 Sabe Porque Ele é um dos mangás Que eu Quando eu terminar A coleção De ler Ela Provavelmente Ele vai jogar Lá pra frente Então Ele é um mangá Que tem um grande potencial Pra subir muito De posição Justamente Porque eu não terminei E Só tendo lido Metade dele Eu já sou apaixonado Eu já acho ele Fantástico Então 84º lugar Meio Injusto Pra Banana Fish Porque ele tem potencial Pra estar lá na frente Eu é que não li ainda Agora 83º lugar Sócrates In Love E Eu adoro esse mangá Também Tanto que tá na lista Ele tem só um porém Pessoal Na minha opinião Que é Estragar A experiência De certa forma Porque A primeira frase De Sócrates In Love É estragando a história Pra mim Pelo menos Vou dizer assim A gente vai acompanhar Aqui A história Desses dois Casais Desse casal Aqui Dessas duas pessoas Que Eles Se conheceram Se apaixonaram E viveram O grande amor Da vida deles O primeiro grande amor Da vida deles E ela morreu E Ah Já tá dando esse spoiler Não Essa é a primeira página Do mangá Tu abre o mangá E a primeira frase É A minha namorada morreu E aí A gente vai ver Toda a história Deles De como se conheceram Como começaram A se relacionar Até chegar Na morte dela Se O mangá Não tivesse Me contado Na primeira página Que ela ia morrer Eu acho Que eu teria sido Muito mais impactado Pela obra Sabe Quando chegou lá No final Que ela morreu Eu ia ter tomado Aquele soco Que ia me destruir E me devastar Tem mangás Mais pra frente Que vocês vão ver Que eles estão Nessas posições altas Por causa disso Sócrates em nove É lindo É emocionante Arranca algumas lágrimas Só que a gente Passa toda a leitura Sabendo o que vai acontecer Então algumas atitudes Que teriam Um peso absurdo Não me pega tanto Porque Eu já sei Que aquilo vai terminar De outra forma Sabe Ela descobrindo A doença E a gente Ficar apreensivo Se ela vai se curar Ou não A gente já sabe Que ela não vai se curar Que ela vai morrer Então Puts Eu acho que Isso me estraga Muito a experiência Com Sócrates em nove Por isso Eu deixei ele Tão pra baixo Ele é O octagésimo terceiro De um mangá Que cara Podia estar muito lá Podia ser um dos melhores Volumes únicos Teoricamente é Porque Até tenho que fazer Uma conta De quatro volumes únicos Botei na lista No de hoje Ele é o primeiro E o próximo Também é o volume único Então por exemplo Nos dez De hoje Só ter dois Volumes únicos Então Ele tá entre os melhores Volumes únicos Mas ainda assim Eu acho que Podia mais Sabe Podia estar um pouquinho Mais Agora como eu adiantei Outro volume único E é um volume único Que eu não dava nada Também Eu já falei algumas vezes Pra vocês disso O octagésimo segundo lugar Pra Aventuras de menino Do Mitsuru Adachi E eu já falei algumas vezes Do Aventuras de menino Aqui no canal Que é um bom mangá Que eu nem sabia Da existência Eu contei já a história Eu peguei ele Num sebo Eu precisava gastar Uns créditos do sebo Ele tava lá Eu tava Me dá esse mangá aqui E no fim É muito bom É um mangá assim São várias coletâneas Na verdade ele é uma Coletânea de várias histórias Sempre tendo Um pouco de Misticismo Sobrenatural Nas histórias E Cara É muito bom Sério Ele traz também Toda aquela questão Da gente Pensar um pouco Como era a nossa infância A nostalgia A saudade De ser um menino De ser criança Então É um mangá bem Surpreendente Bem inesperado Tanto que Tá nessa lista Eu acho que já Surpreende vocês Porque Cara É um mangázinho Muito divertido Muito divertido Nos faz refletir Nos faz pensar Tanto Eu Quando eu botei Montei Comecei a montar a lista Ele foi um mangá Que assim Eu botei lá na lista Aventuras de um menino E eu já sabia Que ele ia ficar Pro final da lista Então Eu tava ali Se ele ia pegar A casa dos 70 80 90 Pegou 80 80 82 Mas Eu já sabia Que ele ia ficar Pro final Mas ao mesmo tempo Eu também sabia Que ele tinha Que estar na lista Porque É um mangá gostoso E bem inesperado Então eu sempre digo Também Deem uma chance Pra aventuras de menino Facinho de achar Em sebo É Bom de ler Bem gostoso Última obra 81º lugar Pra fechar O nosso Vídeo de hoje Também é um mangá Com baita potencial De sair De Subir posições Na lista de hoje Deixa eu ver É o único Que tá em publicação Ele Começou a ser publicado Ano passado E Ano passado não Acho que ele começou A ser publicado No começo desse ano E já saíram Dois volumes Ele vai ser O nosso vídeo Da próxima quinta Então eu até Não vou me alongar Muito nele hoje Voltem na quinta Também pra ver isso Octagésimo Primeiro lugar Pra Gannibal Mangá da MPEG Que Tá chegando Aí no Brasil Já saíram Dois volumes E Cara Que mangá bom Vocês devem lembrar Que eu falei Muito Muito Sobre Gannibal Desde que a MPEG Anunciou ele Sabe E isso já vai Uns dois anos Que eu falava Putz Eu tenho expectativa Nesse mangá Eu acho Esse mangá Vai ser interessante Eu vi a série E ele vai ser legal Quando ele chegou Cara Filezinho Eu deixei ele Em octagésimo Primeiro Porque só saíram Dois volumes E aí eu pensei Cara Vamos deixar Ainda baixo Mas saibam Que ele tem Um potencial Absurdo Tá pessoal Eu não vou entrar Muito na história Hoje Não vou Me alongar Muito sobre ele Porque Quinta-feira Vamos ter um vídeo Sobre Gannibal Tá Vamos conversar Sobre esses dois Primeiros volumes Expectativas Teorias Porque ele é isso Sabe Ele é um mangá Detetive Com um grande Mistério Rolando E a gente Fica alucinado E começa a criar Teorias E devagar E eu quero Falar disso Na quinta-feira Tá Então acho que É só Bem merecido O octagésimo Primeiro lugar Para Gannibal E ele Pode sim Subir Muito mais Se vocês ainda Não pegaram Gannibal Peguem Porque é muito Bom E venham na quinta Para ver o vídeo Sobre ele Que aí eu acho Que pode matar Algumas dúvidas De vocês E bom galera Por hoje é isso Né Foi mais uma lista Falamos agora Do octagésimo Do nonagésimo Até o octagésimo Primeiro Tivemos aí After School of the Earth Demon Slayer Akami Gakil Sword Art Online Mother's Rosário Zetsu in the Tempest Adolf Banana Fish Sócrates in Love Aventuras de Menino E Gannibal Então Já chegamos em 20 Das 100 obras Foi um quinto Do nosso Da nossa maratona E Comentem Quais dessas Vocês já leram Quais dessas Vocês conhecem Tem curiosidade Se Não conhecem Qual vocês acham Que um vídeo Ia ser legal Né Das que a gente Tive hoje Só Demon Slayer E Zetsu Não Demon Slayer E Zetsu in Tempest Ganharam o vídeo Gannibal Vai ganhar agora Quinta Então 3 Com o vídeo Alguma outra Chama a atenção De vocês Sabe After School of the Earth Akami Gakil Comentem Aqui no vídeo Né Nos comentários E é isso Não esqueçam De se inscrever Deixem seu like Comentem Compartilhem Voltem na quinta A gente vai falar Então de Gannibal E Na próxima terça Mais um vídeo Do Top 100 Dessa vez Pra falar Do 80º Ao 61º E Vamos seguindo Né Bom Comentem aqui Qual a opinião De vocês Desse Top 100 Até o momento Até lá Gente